Bom dia a todos, é um prazer imenso estar recebendo todos vocês aqui na nossa casa de reza, na comunidade indígena Aldeia Renasceu Itaguaçu. A gente sabe que esse momento é um momento de resistência, um momento de luta que as comunidades tradicionais principalmente vem passando em vista desse atual governo e é só dessa maneira que a gente vai continuar a nossa resistência que não vem de poucos tempos né. E hoje a gente está feliz em estar recebendo as nossas comunidades aqui da nossa região Aldeia Boa Vista com o cacique Marcos Tumpã e Anderamon e Altino. Estamos aí também na nossa comunidade e agora a gente vamos cantar uma música em celebração, em celebração a esse momento, momento único, que não é fácil estar todo mundo disposto a ter essa conversa né, esse debate que a gente está propondo. Música 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 Marcela é parceira, em teixeira, em toda a comunidade, a escola, linda escala, nesse momento da casa de reza que é o que também a gente recebe essa espiritualidade fortemente e a Chile né, que Estamos aqui nessa empreitada, sempre estivemos junto num movimento indígena e agora a gente está dando continuidade ao que a gente já faz no movimento a partir de um outro lugar. Então, se a gente sai, as pessoas sempre perguntam, não, você vai andar muito, você vai cansar. Não, a gente luta há cinco séculos, né? São 500 anos que a gente está nessa. Então, a diferença agora é que a gente tem que fazer uma fala e aumentar uma frase. Uma campanha pela vida. Então, o que a gente busca não se resolve num processo eleitoral, não se encerra com um processo eleitoral ou com uma eleição. Nós temos que ficar a vida inteira, a vida inteira, fazendo luta e mesmo qualquer governo que se eleja, nós temos que continuar ali, acompanhando, lutando, pelejando, pressionando, para que nós sejamos visibilizados, para que nossos direitos sejam implementados. O fato da gente fazer uma mudança esse ano presidencial, estadual, nós temos que, de novo, nos reorganizar para estar ali junto, pelejando, pressionando, para que tudo isso que a gente perdeu durante esses anos do governo Bolsonaro seja reconstruído. Eu acho que vocês são as pessoas que eu não preciso convencer que tem que apanhar a gente. Esse apoio tem que ser natural, porque nós estamos do mesmo lado da história. Nós enfrentamos todos os dias invasões, ataques, retirada de direitos, desmatamento de nossos territórios. A gente já sabe tudo o que a gente passa. O que nós temos que pensar agora é como que a gente fazer para mudar essa história. A gente já sabe tudo o que a gente faz para mudar essa história. A gente já sabe tudo o que a gente faz para mudar essa história.